Bastou uma chuva para que o trecho que liga Altamira a Brasil Novo no sudoeste do Pará ficasse assim, escorregadio. Você está aqui desde que horas na fila? Desde as seis da manhã. Quanto destino? 80. Assim como esse passageiro, outros ficaram impedidos de seguir viagem na rodovia transamazônica. Uma fila de veículos se formou na área. Essa motociclista é moradora de Brasil Novo, que fica a 45 quilômetros de Altamira. Uma viagem rápida, se não fosse o atraso em decorrência do Lama Assal, que se formou em um perímetro de quase um quilômetro. Foi muito doído, né? Por causa que é um local que já era para ser... não era para ter mais esse problema e a gente continua enfrentando esse problema. Agora, por que? A gente não sabe por quê. Os caminhoneiros que usam a transamazônica como rota reclamam dos trechos que ainda não foram pavimentados. Alguns estão nessa fila há mais de três horas e eles transportam cargas perecíveis. Para retirar a lama, foi preciso utilizar uma máquina do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Após o serviço, os viajantes conseguiram sair do local. O sol forte ajudou a secar a estrada, mas o que os condutores exigem é a pavimentação. Isso é uma pouca vergonha, né? Porque dinheiro a gente manda, né? O povo manda. Qual é o seu destino? Eu? Marabá. O que é o seu carrega aí? De tudo. Segundo o DENIT, há uma obra sendo executada nesse trecho do quilômetro 18. Uma ponte de concreto é construída, além da terraplanagem, para pavimentar a área. O prazo de conclusão da obra é de até 30 dias. O que é o seu carrega?